Seja bem vindo ao meu canal, Romulo Fantástico de Willian Hoje nós vamos jogar um jogo chamado Dark É um jogo meio tenebroso Dá pra ver com umas caveiras ali do lado Mas bora lá, aperte o botão para começar Tá, a vibe do jogo é tudo preto e branco mesmo Interessante, interessante, tô gostando Deixa eu ver esse aqui Tá, não tem nada aqui Tá, então Deite na cama, deite na cama Eita, o relógio ele tá saindo muito rápido Eita, mulher chamada Mulher chamada não Esqueci o nome do filme Beleza, acho que eu tô nos sonhos Nos sonhos Beleza Demônio, você tá aí? Eita Os mutantes Os mutantes Caminhos do coração Liga Tá, entendi Tô entendendo, tô entendendo Tô entendendo Aqui Tá, então nós tivemos que buscar três das engrenagens Que tão ali Deixa comigo então que eu pego Aqui mais uma Ah, tem um lugar que pode ser esse aqui Sobre aqui Bota a engrenagem aqui Ah é É um joguinho da mente Eita Já fiz bosta Vai Pô, vai Aqui, mexe aqui Bota pra baixo Aqui Segura, bota aqui Pega esse aqui e bota pra cá Segura esse aqui ó Bota aqui Pega esse daqui e bota aqui Segura, leva aqui Aqui, opa Aqui Aqui ó Mano, olha aí O cara é muito inteligente Pega também Coisa aqui e pega a engrenagem Que a gente vai precisar também Pô Ah, pegamos o livro da chave Beleza Novo item coletado Vamo lá então Dá pra ver que é um jogo meio tenebroso Um jogo meio Interessante, interessante Tá Aqui deve ter alguma Uma passagem de dentro Pra gente passar Aqui mesmo Então vamos Ah, bom Precisarei então de duas engrenagens Pra poder passar Tá Então vou pegar primeiro A que eu deixei lá atrás Lá na Lá na maquininha É assim A gente vem aqui Vai lá Senão não ia dar pra gente pegar a engrenagem Então vamos pegar a engrenagem ó Senão ia fechar lá embaixo Então vamos passar agora aqui De bacana direito Pronto Bora vem aqui e bota a engrenagem Vem aqui e bota a outra É isso aí conseguimos Mano, eu sou muito inteligente Vamos apertar o botão Vamos apertar o botão Hum, já entendi Vem aqui Vem aqui caveira Vem aqui caveira Aperta caveira Aperta caveira Símbolo lá do Do Egito Olhos dos Illuminati Caveira de novo Caveira fica pra cá Caveira É isso aí Pega aqui Eita mano, agora fodeu Que pariu Que é isso? Tem umas mulheres ali de cabeça De coisa mano Ela tá com uma arma na mão Pegue a engrenagem Pegue a engrenagem Volta, volta, volta Volta menino, volta menino Acho que eu morro se ela ligar a luz dela E me pegar Eu acho que é isso Vou botar uma volta Ai meu Deus, ai meu Deus Não se mexa, não se mexa Não se mexa Ai Jesus Passa, 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 passa Ai consegui mano, de primeira Mano, que jogo sensacional mano ai meu deus, o meninozinho filho da puta de menino vai assustar teu pai o único jeito que eu tenho pra fazer é vir aqui aqui mesmo olha ai estou dizendo rapaz tem alguma coisa aqui, tem chave pequena chave peguei fósforos mas que diabo eu vou fazer com fósforos posso usar aqui ah já sei volta já sei que eu posso usar o fósforo como é que ele gira mesmo? aqui deixa eu ver se vai dar certo naquele local naquele local escuro lá que a gente a gente foi aqui fósforos deixa eu ver se vai dar certo é isso mesmo queimei a porta eita agora cheguei no túnel estou dizendo estou dizendo tem que dar alguma merda né relógio? não é o relógio ah mas é um relógio gigante tá consegui a manivela como diria brilhão rocha arrasei mano arrasei agora mexe isso ai meu filho isso ai menino você é muito inteligente passamos passamos pra terceira fase é isso ai galera é isso ai eita eu estou na rua chovendo estou na rua a noite chovendo eita não é bom não hein que isso? mamon tem mamon decepado aqui seven hands é a mão cortada eu acho não sei o que que é o que é isso? mamon dá pra ir lá? mamon quer mamonzinha ai amigo? tá eu preciso de várias mãos pra ele ficar ligando isso aqui beleza eu preciso estranho o que é aquilo ali? caralho que coisa assim excepcional tá deixa eu continuar por aqui mesmo quero ver tá aqui eu preciso de alguma coisa tá eu preciso de alguma coisa ali pra ligar mas ainda não sei bem o que que é tá aqui temos cadeados é uma combinação acertei a combinação na verdade errei tá liga aqui abri o seu filhinho aqui eu fecho todas tá beleza abri quero ir mais não quero ir mais não quero ir mais não quero ir mais não não quero ir mais mano aqui tem coragem vamos subir uma múmia aqui já pra seguir tá se escondendo do bicho então eu não posso não entra ai menino enfim tá ele vai voltar é um bicho é um bicho aí magrão mano ai meu deus que medão dele ai meu deus que medão do magrão ao apesar de super coisa linda ai vai vão vai menino vai menos vai menino vai menino vai menino por causa da febre Waldir susto cara ai meu deus ah mano ah pelo amor de deus tava eu tava no stealth com ele mano Eu peguei o ponteiro de alguma coisa, deixa eu ver se aqui eu posso usar, aqui eu posso usar? Posso sim, agora eu preciso de, ah não né, não preciso disso não né, tá aqui eu mexo Tá, deixa eu ver, mexer pra cá, ah não posso, beleza, 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 ah tá, tá bom, aqui agora subo, aqui ó, volta de novo, vem pra cá, não, pra, tá, deixa eu, calma, 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 tá, aqui eu mudo o ponteiro, Ai meu Deus Mano, que coisa é essa? Aqui Aperta na ponta Como não, mano? Tá certinho Ae Mais uma mão A última mão Vou só fazer esse final aqui e vamos embora Beleza Caverna, mano É isso ai Finalizado Pronto Passava mais um quiz aqui da gente É isso ai Valeu galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E compartilhar esse vídeo pra galera Beleza? Muito obrigado e fui